Música Minha família saiu da Hungria, foram deportados, minha mãe foi para Auschwitz. Quando ela saiu de Auschwitz, ela encontrou meu pai, ela e a irmã dela, e tentaram voltar para casa, mas já não tinha nada em casa, então eles casaram na Áustria e resolveram atravessar os Alpes a pé e foram para a Itália. Na Itália tinha um campo de refugiados americano, de uma associação chamada UNRRA, e foi ali que eu nasci. Enquanto eles esperavam para emigrar, porque eles não queriam me criar na Europa, depois de tudo que tinham passado, eles estavam esperando para ir para os Estados Unidos, mas não chegava a nossa vez, e eu estava começando a crescer, eles pegaram o primeiro navio de imigrantes que aceitava, e era um navio para povoar a Bolívia, Chile, alguma coisa assim. Quando chegaram no Rio de Janeiro, tentaram ficar por ali, mas não se entenderam com a língua, no porto ninguém entendia o que eles diziam, porque eles achavam que italiano era parecido com português, e não era, e aí seguiram adiante e foram parar no Uruguai, que era onde os navios abasteciam, então desciam todo mundo, deixavam trancados num hotel, enquanto eles abasteciam, e depois seguiam viagem. Quando nós chegamos no Uruguai, tinha amigos esperando no porto para ver se chegavam familiares, e acabaram nos ajudando a fugir, e ficamos no Uruguai, moramos no Uruguai durante sete anos, entramos no Brasil clandestinamente, e depois, dois anos depois, entramos legalmente no Brasil. Eu sou uma pessoa, assim, muito de memória recente, eu não guardo muitas lembranças de infância pequena, mas foi bem tranquila a minha infância, assim, meu pai se virava muito bem, ele era um cara muito empreendedor, tanto que ele chegou no Brasil, acabou fazendo uma fábrica grande, que ficou conhecida, fábrica de radiadores água. Não, eles eram muito jovens, eles tinham 18 anos, quando foram ele 18, ela 17 para 18, eram crianças, na época, na Europa, isso era ser criança, né? Eu tenho dois irmãos, um que nasceu no Uruguai e um que nasceu no Brasil. Ela resolveu, então, na primeira oportunidade que tivesse, me pôr para dançar balé, e isso foi quando nós chegamos no Brasil, o que antes não dava. No Brasil, eu comecei estudando balé numa escola bem, na época era dentro de um clube, assim, uma turminha de balé, que foi evoluindo, foi crescendo, foi virando uma grande escola de balé. Eu me formei no balé e disse para o meu pai que eu queria ser bailarina profissional, e ele disse, bom, se tu quer ser bailarina, vai para o melhor lugar que tiver. Na época, o municipal do Rio de Janeiro estava me namorando, assim, querendo que eu fosse ir para lá, e ele disse, se tu vai para o Rio, vai para outro lugar, onde tu quer ir. Aí eu tinha tios em Nova York, me mandaram para Nova York, e eu fiz audição no New York City Balé. Não tinha uma formação muito técnica, mas eu era muito bonita, e aí eles me disseram, se tu quiser ficar na companhia, tu tem que fazer a escola ao mesmo tempo, porque a tua formação não é boa o suficiente para estar só na companhia. E aí eu achei ótimo, né? Então, passar o dia inteiro em função de fazer balé. Só que eu tinha 16 anos sozinha em Nova York, não era fácil, mas principalmente parecia, assim, que era um tipo de vida que não condizia com aquilo que eu fazia. Eu sempre fui muito, acho que por a minha mãe me dar muitas oportunidades, eu era muito rebelde, assim, eu fazia o que eu queria, e foi, assim, bem, uma ruptura com o sonho de ser bailarina, um momento em que eu comecei a perceber que a minha vida em Nova York era acordar de manhã cedo, fazer, preparar comida para o dia inteiro, pegar um trem de metrô, chegar lá e, de repente, virar uma princesa toda bonitinha, depois sair exausta de noite, ir para casa lavar roupa e fazer afazeres de casa, e era muito desgastante, e eu não me sentia muito princesa querendo botar coroinha e titi depois de tudo aquilo. Então, eu trabalhei com o Balanchine nessa época, e ele era muito exigente, e trabalhar em corpo de baile era ser muito igual a todo mundo, né? Então, a gente tinha aula de gráficos com altura e ângulo de pé, de braço, de mão, para ficar todo mundo idêntico, e um dia me revoltei e disse para o Balanchine que eu não queria nada daquilo, que aquilo não era ser humano, e que eu queria uma coisa onde eu pudesse me expressar, e fui embora e voltei para o Brasil. E aí, fui fazer faculdade, casei, tive meu primeiro filho, mudei radicalmente, assim, de vida. Em pouco tempo, eu já sentia muita falta da dança, né? O meu primeiro marido, esse, ele era 14 anos mais velho que eu, dentista, uma pessoa, assim, super centrada, né? O que era muito difícil para mim, que era uma menina rebelde. E, aos poucos, sentindo muita falta do mundo artístico, né? Apesar de que a faculdade que eu fiz foi de artes visuais, eu comecei trabalhando no Centro de Recursos Humanos, acabei entrando para a Secretaria de Educação, a convite deles, por causa de um audiovisual que a gente fez, e aí, me convidaram para entrar para a equipe que pôs a TV no ar. Então, eu trabalhei na TV por alguns anos, ajudei a montar iluminação, a fazer programas, fazíamos de tudo. Na verdade, era só para a gente ser o núcleo de artes da TV, mas a gente acabou fazendo de tudo. Eu estava procurando o que fazer na dança, porque o balé não me satisfazia, né? Então, lá pelos anos, em 63, enquanto eu ainda dançava balé, eu fui para o primeiro congresso de dança do Brasil. Primeiro e segundo, teve dois só. Um cara, assim, fantástico, chamado Pascoal Carlos do Magno, que conseguiu fazer a proeza de existir isso naquela época. E foi o primeiro contato que eu tive com dança moderna. E o primeiro contato foi com as pessoas que vieram da Europa trazendo a dança moderna, que era Ian Carrutz, René Gumiel, nomes, assim, que vieram de lugares muito importantes dentro de uma leitura de dança que não tinha nada a ver com o balé, que era a escola alemã, que era toda expressionista e que vinha de Lábano, e a escola francesa, que era mais Isadora Duncan, assim, mais poética, vamos dizer. Através disso, quando eu voltei a querer dançar, eu disse, eu quero isso, isso me permite, né, me expressar, me permite ser eu mesma e pôr minhas ideias ali dentro. E não ser um robô, uma máquina de fazer algo belo e perfeito, que não era... eu já tinha também um outro caráter em que eu queria já me manifestar socialmente, politicamente, filosoficamente, e essa era uma dança que permitia fazer isso. Então, primeiro eu fui para o Uruguai, voltei para o Uruguai, entrei em contato com o Sodre, fiquei um tempo no Sodre, e depois dancei com uma mulher muito louca que abriu muito a minha cabeça, mas que não satisfazia o que eu queria, ainda não era uma coisa tecnicamente estabelecida. E eu soube que na Argentina tinha gente que já estava trabalhando com Marta Graham e fui para a Argentina e fiquei trabalhando com dois expoentes da dança durante três anos. Eu era pátria porque a Itália não me reconhecia italiana por eu não ser filha de italianos, mesmo tendo nascido lá, e eles exigiam que eu tivesse morado no mínimo cinco anos, e eu morei só três, então eu fiquei pátria muitos anos e foi bem complicado, porque na minha vida profissional, viajando muito, entrar no Brasil era sempre um sufoco por causa desse passaporte amarelo, era a época da ditadura, então o DOPS me levava sempre separado, parecia que eu era um terrorista, mas eu fiz a opção para ser brasileira, então eu me naturalizei brasileira, eu fiz duas vezes a opção, uma aos 18, outra aos 21, e eu sou brasileira. Daí quando eu voltei para Porto Alegre, eu comecei a desenvolver um grupo que era um grupo experimental, totalmente experimental, em que a gente não sabia muito bem o que a gente estava fazendo, mas que eu peguei um monte de coisas que eu fui aprendendo no caminho, e apliquei nesse grupo, foi ficando um grupo reconhecido dentro da dança moderna. Mas eu queria voar além, então eu abri a mudança, no início dos anos 70, levei esse grupo comigo, e nós começamos o grupo mudança, que acabou ficando nacionalmente conhecido como um dos pioneiros da dança moderna brasileira. Era pioneiro nos três estados do sul, onde eu fui introduzindo a dança moderna, primeiro em Porto Alegre, depois eu fui para Curitiba também, onde eu introduzi, e em Florianópolis eu trabalhei com os primeiros, não fui a pioneira, mas participei da evolução da dança deles. Eu abri a mudança, e o primeiro espetáculo da mudança era um espetáculo muito revolucionário, era baseado na lenda do Sepete Araju, e a censura ficou muito em cima da gente. Era muito novo para a censura, eles não sabiam nem como censurar, uma coisa que não falava, mas que estava explicitando uma revolução popular. O grupo mudança começou a ser chamado para festivais nacionais, e começou a ganhar nome. Em 75, veio para o Brasil o Nicolai com sua companhia para se apresentar, e veio para Porto Alegre. E eu fui lá conversar com ele, eu já tinha tido uma passagem por lá, anterior, e pedi para ele dar uma olhada no que eu estava fazendo, se era loucura da minha cabeça, ou se tinha algum valor aquilo. E ele me convidou para ir embora com ele. E eu me desfiz de tudo, pedi para minha mãe ficar com meu filho, eu já tinha meu filho, e fui embora para lá. E fiquei sete anos, eu comecei dançando na companhia, mas não era o que eu queria também, porque ele também considerava o bailarino um dos elementos do espetáculo, o valor era o mesmo que a iluminação, a cenografia. Então, ele era um cara de multimeios, ele era o mágico da cena, era deslumbrante o que ele fazia. Onde era isso? Em Nova York. De novo para Nova York. De novo para Nova York. Onde eu fiquei daí sete anos. Então, o que eu fiquei fazendo? Eu fiquei fazendo, dançando com grupos menores, depois, eu tive essa experiência com a companhia que eu não me interessava, mas eu conheci a minha grande mestra, que foi a Hania Holm, que era uma alemã, que foi mandada para os Estados Unidos para difundir a técnica alemã de dança moderna, e ficou, e ela foi minha grande mestra. Então, eu fiquei sete anos trabalhando especificamente com ela e com tudo mais. Nova York nos anos 70 era o máximo, tudo estava acontecendo. Era a época dos happenings, a arte toda mudando, a dança estava começando o pós-modernismo. Então, assim, foi extremamente enriquecedor. Tudo mudou na minha vida, tudo mudou na minha cabeça. Mas, como eu deixei meu filho aqui, eu vinha todos os anos, todas as férias, ficar em Porto Alegre. Então, eu mantive a mudança por mais três anos, mesmo estando lá, e vinha, montava um espetáculo com a mudança e ia. E fazia isso todos os anos. Tinha muita cobrança na época em que eu rompi com tudo. Início dos anos 70, rompendo todo um esquema social que existia. Eu me divorciei. Fui um dos primeiros divórcios de Porto Alegre. Eu trabalhava na TV e me sustentava. Então, não aceitava nenhum palpite, nenhum... Não podiam falar nada da minha vida. Então, nesse sentido, foi bem difícil no começo. Eles não entendiam tudo isso. Principalmente meu pai, que eu era a única mulher, então, a menina dos olhos, e me criou para ser uma dondoca socialite. E eu não era nada daquilo. Meu filho é um feminista. Ele é maravilhoso. A mulher dele tem todos os direitos do mundo. Eles têm gêmeos de um ano. Ele fica de noite para ela sair com as amigas. Ele é assim... Ele aprendeu que... Ele foi meu grande amigo, né? Quando eu voltei para o Brasil, ele imediatamente foi morar comigo de novo. Para ele, eu era, assim, um exemplo. Tanto que, com 18 anos, ele já saiu pelo mundo também. Eu passava o dia inteiro dançando e, se precisava de dinheiro, eu ia trabalhar de madrugada em um ateliê de alta costura que abria... Era 24 horas, então, ele abria para os artistas fazerem isso mesmo. Então, todo mundo que costurava a madrugada inteira no ateliê era artista. Nova York é uma cidade que te cobra tanto, te oferece tanto que tu te cobra muito e não te permite perder nada. Porque tu sente, assim, que qualquer coisa que tu não faça, tu está perdendo. É extremamente enriquecedor, abre a tua mente, assim, para tudo. tu te torna extremamente criativo, perfeccionista, porque, na verdade, assim, quando eu fiz a audição para a companhia, eu competi com 5 mil candidatos para duas vagas, uma feminina e uma masculina. E, nesses 5 mil candidatos, tinham primeiros bailarinos das grandes companhias americanas. Eu só entrei porque ele me levou do Brasil para lá por me achar muito criativa. Na verdade, assim, eu acho que a grande vantagem que o brasileiro tem é de que, por não ter recursos técnicos, ele é extremamente criativo. E é interessante. Ainda é, sim. Se tu comparar, assim, nós queremos nos comparar no mercado internacional com gente que entra num teatro para estrear um espetáculo no mínimo um mês antes, prepara todo o espetáculo já no teatro, toda a parte técnica, com os melhores equipamentos, selecionando os melhores de tudo. E aí, chega aqui, tu entra no teatro no mesmo dia, faz tudo o que tu pode com os recursos que tiver no teatro, sem dinheiro, sem condições, tu fabrica os artistas, tu não seleciona. Quer dizer, é uma competição muito desleal. Eu vivo totalmente da dança desde então. Eu sou preparadora de ator. Eu fui, durante muitos anos, preparadora de grandes atores na parte corporal. Mas eu nunca fiz teatro. Eu fiquei com a mudança até 78. Em 78, que foi o último ano que eu fiquei com a mudança, eu estreei o espetáculo que eu tinha montado para a companhia, inaugurando o Teatro Renascença. E, de tarde, tinha um espetáculo infantil de um diretor paranaense. Ele ficou para ver o meu espetáculo e veio falar comigo, dizendo que, há tempos que ele estava tentando montar em Curitiba saltimbancos. E, como a linguagem lá era muito clássica, ele não encontrava ninguém que entendesse o que ele queria. E, no meu espetáculo, ele viu tudo o que ele queria. Então, ele me pediu para ir para Curitiba, antes de voltar para Nova Iorque, para montar saltimbancos com ele. Eu fui, fiquei duas semanas, montei o saltimbancos, não vi a estreia. sei que foi um sucesso nacional, mas, no ano seguinte, quando eu vim a Porto Alegre, estou entrando em casa, estava tocando telefone e eu que levantei. Porque estava na função de carregar malas e não sei o quê, eu atendi e era o diretor do Teatro Guaíra me pedindo, por favor, para ir para lá, dar um curso para atores dessa linguagem corporal que ele tinha visto nos saltimbancos. Que não tinha ninguém no Brasil que fizesse isso e que ele estava precisando muito que eu fosse passar um mês lá. Eu negociei a coisa com Nova Iorque e fui para Curitiba e dei um mês de oficina. Durante esse mês, o Trincheiras, que era o diretor da companhia, acabou descobrindo que eu era da dança e não do teatro, me pediu para ver meu portfólio, aí ficou encantado, pediu para eu dar umas aulas para a companhia, dei umas aulas para a companhia, eles começaram a me cantar para ficar mais um tempo. Aí eu acabei fechando seis meses com o Teatro Guaíra, fiquei seis meses e depois fiquei um ano e depois fiquei dez anos e abandonei tudo em Nova Iorque, no fim, porque era uma oportunidade de começar a usar tudo aquilo que eu tinha aprendido num lugar onde não tinha nada. E achei que o Brasil merecia que eu trouxesse de volta todo esse conhecimento. Então, eu fui uma das criadoras da Faculdade de Dança e Teatro em Paraná, fui diretora de um grupo de dança dentro da faculdade que ficou muito conhecido pelo Brasil inteiro, a gente dançou, teve um ano que a gente fez quase todos os estados do Brasil. No fim de dez anos, eu estava já me sentindo parte dos móveis e utensílios, porque o poder público tem esse defeito, tu vai acabando, quando tu fica muito tempo, tu acaba tendo que pedir licença para trabalhar. O grupo estava fazendo muito sucesso, viajando muito, eles acharam que eu não estava o suficiente na sala de aula, porque estava sempre viajando com o grupo, apesar de que o grupo tinha mais nome que o Balé Guaíra. e aí comecei a me estressar e disse está começando a não me interessar. Durante uma das viagens, eu fui para a Bahia, tinha uma mostra de dança contemporânea muito boa, oito anos com esse grupo, depois mais um pouco com o grupo de Porto Alegre, com a Anima já, mas ao todo foram doze anos que eu fui para a Bahia para essa mostra, que infelizmente acabou, porque era a melhor coisa que tinha. Aí eu fui para a Bahia e encontrei o pessoal de Porto Alegre que estava transformando o CODEC, que era o que dirigia a cultura em Porto Alegre, em Secretaria de Cultura. Num seminário em que eu tinha que falar e tudo mais, eles me perguntaram como é que eu tinha feito o processo da criação da faculdade no Paraná, e que eles estavam tentando fazer isso no Rio Grande do Sul, se eu não assessoraria o projeto deles. Então, nos últimos dois, três anos de Curitiba, eu fiquei assessorando esse projeto. Então, quando chegou a hora deles realmente fazerem a primeira audição para quem iria entrar nessa faculdade com o projeto já pronto e aprovado, eles me pediram para vir para cá e eu vim. No Paraná, eu tive duas filhas, eu tenho três filhos, esse era ator e dirigia um grupo de dança dentro da faculdade federal lá do Paraná e acabou virando coreógrafo e diretor da UFPR. A mais velha é professora de teatro e atriz e a menor é artista visual, fotógrafa. É Sofia Chu e Natália Chu. Meu filho fez relações internacionais e hoje gerenciam uma escola de pós-graduação nada a ver com a área dele. É importante saber que o Animas está com um espetáculo em cartaz, volta agora em agosto para a Sala Álvaro Moreira, chamado Acuados, que é um espetáculo depoimento, denúncia, eu chamo ele de espetáculo denúncia, ele trata da violência doméstica, da violência contra a mulher, principalmente. Já faz alguns anos que eu acabei virando referência justamente pelo pioneirismo na dança moderna, principalmente. E com o advento das universidades isso vai evoluindo cada vez mais. Tem muitos trabalhos já de TCC, de mestrado, agora tem um projeto de doutorado baseado na minha carreira. Eu tive a felicidade de fazer parte de um projeto que se chama Figuras da Dança, que a São Paulo Companhia de Dança faz documentários sobre os principais artistas da dança no Brasil e eu fui um dos primeiros, e ele passa muito nas TVs, no Arte 1 e no Curta. E isso desencadeou mais ainda esse processo de leituras da minha obra. O Dar Carne à Memória, que é esse projeto, foi criado por uma das minhas bailarinas mais antigas dentro do Ânima. O Ânima está fazendo 25 anos este ano. Essa bailarina é do primeiro elenco e ela é professora na URGS, dentro da universidade, então ela desenvolveu esse projeto Dar Carne à Memória para a gente trazer de volta algumas das obras antigas, que foram pioneiras. Então nós fizemos o Berro Gaúcho, que foi a primeira obra da mudança, que é esse em cima do Sepete Araju, que hoje é ingênuo a forma, mas que já tem ali uma semente do que viria a ser a minha linguagem de dança. Eu dirijo além do Ânima e eu coreografo a Companhia Municipal de Dança também. e dou aula para o público e dou aula no Grupo Experimental de Dança. Eu realmente me mantenho muito ativa dentro disso. Eu não faço mais assim. Quando eu voltei para o Brasil, eu ainda dançava, mas aos poucos eu fui tendo que deixar porque não tinha com quem dançar. Eu estava ensinando o Beabá para todo mundo. É muito difícil manter sozinho uma rotina constante. Sempre fiz algum trabalho de corpo, principalmente depois, em 2000, eu fui passar um ano em Nova York fazendo uma reciclagem, me realimentando e fiz principalmente muito trabalho de terapias corporais. Então, eu eduquei muito o meu corpo a fazer esse tipo de trabalho. Então, isso é o que mais me mantém. assim, mas eu não faço mais nada de dança. O que eu queria completar é que o Dar Carne à Memória teve três obras históricas, uma dos anos 70, uma dos anos 80 e uma dos anos 2000, do início de 2000. E teve uma parte que foi com esses jovens bailarinos descobrindo o que era o meu trabalho, como se desenvolvia essa linguagem. Alguns ficaram comigo no ânima e teve um segundo momento em que os antigos bailarinos dançaram solos que dançaram durante aqueles anos todos nas minhas obras. Então, foi muito importante porque esses jovens bailarinos puderam ver os mais antigos já com a linguagem no corpo e compreender como é que isso se dava cênicamente.